De novo com o Thiago Neves, Dodô vai bater de primeira, e golau! Eduardo Márcio, boa virada, Dodô cortou, bateu, gola! Márcio, viva o gol para o campo! A sobrinda do São Paulo voltou o tempo, seu querido lance! Gol! Alvo desmido, travessão, Delgabote, gol! Outro braço a fundo! Outro braço! Outro braço! Outro braço! Outro braço! E aí 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 Olha o Dodô querido marcar o que ele chutou, Dodô! Colasso! NOOOOOOOL! 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 2 a 0 Olha o Jorge Henrique Boa voltada Vai fazer Olha a chance César na linha de fundo Consegue o cruzamento Pro Dodô de primeira Gol Dodô de novo na bola Partiu a cobrança Na bola Dodô com a cobrança No capricho Dodô Gol No 3 do Grêmio Atenção lá vai o Fábio Por cobertura Gol No cobrador a falta O ângulo do Dodô Pé direito Pazou por cima Na barreira No canto Gol O time de pé direito Bateu Gol O jogador a chance Contou o clore O vai bater Bateu Gol Saiu o cruzamento O desvio A chance Gol 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 O Eduardo Marques, olha o toque de Calcaiaque, golaço! O Calcaiaque limpou o lance, fez o toque no Elton, de primeira para o Dodô, pintou o gol, cobertura, que golaço! Gol! Gol! A linha do jovem Henrique, tocou por cima, é para o Dodô, está dentro da área, encobriu, vai marcar o golaço, é golaço! Gol! Bom coletivo, o jogo, montar o time para as marcas, para as marcas, para as marcas. Olha a bola para o Dodô de novo, matou no peito, para o cobertura, golaço! Gol! A bola para o Elton, mas a bola sobra para o Dodô, Felipe Coutinho está na frente, olha o Dodô, evoluiu, chutou no canto, é gol! Gol! Olha o Wilson, tocando bola, pelo lado direito, quem sabe agora, olha o Dodô, arriscou, focou, que golaço! Gol! 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 Gol!